Música Estamos com o Dr. José Luiz Leiva Ponce, o atual presidente da Solace. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença no nosso Congresso, com uma honra e um privilégio tê-lo aqui conosco. Gostaria de lhe perguntar qual é o panorama, o cenário atual do infarto agudo do biocárdio no México e o papel da telemedicina no diagnóstico e tratamento desses pacientes. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Bruno, por a invitação. É para mim um grande gosto estar aqui no Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista. Desde logo que há uma grande fraternidade entre México e Brasil, mas agora, em minha qualidade de presidente da Solace, é importante que estemos juntos. Desafortunadamente, em México, a situação com o infarto agudo do biocárdio e sua atenção adequada não é a ideal. Recientemente, encostas internacionais nos dão que a mortalidade em México é uma das mais altas por infarto agudo do biocárdio. Isto fez que se estén lançando campanhas de conscientização a população. Temos o que se chama o código infarto e estamos buscando cada dia que os serviços de hemodinâmica estén disponíveis para atender estes pacientes o antes possível. Dando continuidade, qual é a impressão do senhor do Congresso nosso e quais as ações da Solace para fortalecer as ações com a indústria e com as parceiras, no caso, a SBHCI? Bem, verdadeiramente, o Congresso me parecido muito bom, sua qualidade científica muito alta, o faculty que han reunido, tanto local como de outros países, de mais alta qualidade, os temas muito bem selecionados, as presentações, como disse antes, de mais alta qualidade. Para Solace, estas oportunidades de estar cercano à indústria é importante, pois, ao final, é a nossa sociedade, como a brasileira, parte do veículo para difundir os novos produtos que a indústria quer dar a conhecer neste âmbito da cardiologia internacional. E estrechar as relações com a sociedade brasileira de cardiologia, como a Solace quer fazer com o resto das sociedades locais nos países latino-americanos, nos fará cumprir com a missão de difundir o conhecimento a pessoas que assim o requerem. Então, vamos, não só ao Brasil, mas a todos os países da América Latina, de Centro-América, com muito interesse, a difundir o conhecimento. Estamos nos aproximando agora, em agosto, do congresso da Solace, que acontecerá no México. Gostaria de perguntar ao senhor quais são as novidades científicas e os destaques da programação. Temos muito interesse em impulsar, sobre todo, a parte da cardiopatia estrutural. Há um programa muito interessante de tratamento da enfermidade arterial periférica, desde o tratamento das válvulas, não só a aórtica, mas a mitral, o cierre de orejuela, tudo isso vai ser um impulso muito importante no nosso congresso. Haremos também simposos repetidos sobre agioplastia em pacientes de alto riesgo e agioplastia compleja. Probablemente, uma das grandes inovações para este congresso será a participação das mulheres intervencionistas da América Latina, que terão toda uma secção com casos em vivo, para demonstrar como elas vêm empurrando forte e merecem um lugar na cardiologia intervencionista da América Latina. Agradeço enormemente o seu tempo, a sua participação, e certamente nos veremos no congresso da Solace no México. Muito obrigado, Bruno, e até pronto.